Hoje a gente decidiu mostrar pra vocês um pouco sobre os preços aqui nos Estados Unidos. Como você sabe, existem muitas lojas que é muito barato, que é aquelas lojas que são fim de estoque, que as mercadorias vêm pra essas lojas pra você poder vender ou comprar mais barato. Então a gente vai mostrar pra vocês essas lojas. Hoje a gente vai fazer a comparação de preço. Qual é a mais barata? Em sul, pra você, qual a loja mais barata dos Estados Unidos? Por quê? Afina essa resposta. Olha, vamos fazer então Marshalls, Burlington e Ross. A diferença entre elas é que a Ross tem coisa mais barata, talvez sim, mas a Marshalls e a Burlington tem coisa de maior qualidade. Então você vai ver talvez coisa nessas duas que não tem na Ross. Um exemplo mesmo que vocês podem colocar aqui foi quando eu viajei com o Edu lá pra Nova York. Eu precisava de uma roupa de frio, mas era uma roupa de frio mesmo. boa, de qualidade, porque lá tava fazendo... Eu acho que tava fazendo menos um, não foi? Aham. Tava frio pra caraca em Nova York, não importa se é nevando ou não, é frio demais quando é inverno lá. Venta muito. E aí eu só achei esse casaco de qualidade na Burlington. Por apenas 60 dólares e custava 400. Então, pô, valeu muita pena. Valeu muita pena. Então vamos fazer essa comparação agora? Bora. Vamos embora. Vamos embora. Qual a loja mais barata, Tico? Fala pra mim. Eu penso que é Ross. Que foi isso? É assim que eles falam, Ross? Mentira. Meu Deus. Eles vão marcar no R. Ross? Ross? Nós vamos a Ross? Então vamos, vamos. Gente, enquanto estamos aqui andando para as lojas, um salve para vocês, meus queridos. Vão aparecer aqui e aqui. Um beijo. Love vocês. Se você quer aparecer aqui também, comenta salve, que você pode aparecer num próximo vídeo. Sem dúvida você vai aparecer aqui, tá? E se inscreve no canal, aproveita essa oportunidade, ajuda a gente. Clica no link da próxima, nosso grande participador. Valeu, valeu. Ó, gente, é o que eu falei. Você nunca encontraria isso aqui na Ross. É, realmente. Desculpa. A qualidade é meio que tipo um couro sintético, né? E é bonitinha. É, é bonitinha. Vamos ver. Vinte e quatro. Vinte e quatro dólares. Então tá ruim. Realmente tá bom. Em Portugal você achava uma bolsa por 29 dólares? 29 euros? Não. Sério? Sério. Uma mochila assim, de boa não. Boa não. Lá tem roupa barata, mas é plain. Ela é sem marca. Ah, entendi. Gente, olha aqui. Tem com fonezinho, que bonitinho. Ai, que da hora. Fone vinte e a seguida é Jordan por vinte e quatro. Ah, eu vou comprar o dessa pra ir pra faculdade. O que você acha, amor? Quarenta e cinco dólares? Não, não, não. Esse é o preço original. Você tem que ver a tagzinha da Marshalls. Aí, amor, me dá pra eu ir pra escola? Gente, aqui, pra quem não sabe, mês que vem a volta às aulas. Então por isso que tá tudo mochila, cadeia, essas coisas. E você vai estudar também não, tipo? Ah, eu queria. Não. Eu te ensino. Ensinar o quê? A falar francês. Francês, não. Não? O passado com francês não é muito bom. Então tá, outro produto que eu te vou mostrar aqui são os sapatos. Que também são muito baratos aqui. São sapatos de marcas. Que você talvez encontre nas lojas principais dele. Mas vai encontrar com preço um pouco, assim. Mas talvez você encontre também nas lojas de Clears, Factory. Mas aqui vai sair muito mais barato, talvez. Um exemplo aqui, como vocês podem ver, é esse Adidas aqui que o meninão tá segurando. Que parece uma lancha. Meu irmão, é o tamanho do seu antebraço. É o maior que o meu antebraço. Eu só quero fazer um teste aqui. É maior que sua cabeça, vida. Tudo, velho. Tá saindo por quantos tênis? Não tem preço, é de graça. Sessenta. Sessenta dólares. Eu achei cara. De repente é exclusivo. Não sei. Eu achei que agora uma chuteira da Nike preta tá muito bonita. E essa chuteira tá saindo por apenas dezenove dólares. E teve uma pequena grita. Ô, caraca, tá quanto? Tá quanto? Gente, esse dia a gente foi jogar bola. Eu, Petras e o Isaac, que eu fui jogando no campo lá. O pai primeiro já estreou já o campo fazendo um golaço, tá? Pessoa aqui de prova. Foi mesmo. Dois passos e gol. Nossa, o time ficou invicto por quase uma hora. Depois a gente não aguentou mais. A gente se me falou que eu fui embora. E eu joguei com chuteira só site, mano. Então eu pensava que eu tô pra uma chuteira. E essa aqui por dezenove dólares, cara. Mas essa é quatorze. Dezenove? O tamanho. O meu tamanho. Teu tamanho? Tu pede lancha, dá vestido? É, mas esse é feminino. É rocha. É menino, mas tem dezenove dólares, cara. É mesmo? Tentenove? Tá maluco? Tá baratinho. Esse aqui eu acho que você aperta, gente. Tá setenta. Com certeza é sete por cento. Compre, você vai precisar, amigo. A sua achou um sapato aqui pra ela. Um sapato com um chinelozinho. O que você achou, uma desse chinelo? Achei barato, ó. Tá na promoção da Marshall. Quando tem a cinta em vermelha, tá na promoção da Marshalls. Porque era, deixa eu ver. Vamos arrancar aqui. Acho que provavelmente ia ser uns vinte. Tá uns dezesseis. Tá ruim, não. Vinte. Se eu fosse você, eu comprava. E nessas lojas aqui, você acha de tudo. Não só sapato, não só roupa, mas também você pode achar que óculos. Tem diversos óculos aqui. Alguns são de marcas, alguns não são de marcas. Mas é interessante você comprar aqui, porque vai ser muito barato. Tipo, cara, eu vou chutar aqui, porque esse óculos vai custar cinco dólares. Chutei muito baixo. Doze. Doze e noventa e nove. Mas tá barato, cara, tá ligado? Aqui cê acha que ó, vários tem igual de pentear o cabelo também. Além disso, mano, tem muita coisa de produto de cabelo aqui. Cabelo, de rosto, maquiagem. Cara, muito mais barato aqui do que na loja principal. Mas também tá tudo entogado de qualquer forma aqui agora. A mulher gosta de testar. Cê já viu que tá meio bagunçado, eu acho. Em questão de maquiagem, ó, tem maior quantidade. Normalmente quando eu venho, eu quero comprar perfume, eu venho na Burn. Primeira vez que eu tô aqui na Marshall. E eu vi que tem perfume bom. Tipo, esse aqui da Azarroa é bom. Esse esporte, ele é bom pra academia. Ele não deixa a gente, tipo, um cheiro muito forte. Então não vai incomodar os outros. Cara, pra mim, perfume, não manjo muito. Pra mim, eu sempre compro os mesmos, que é um, tipo, da Carolina Herrera. Aí eu tenho compro um da Versace. Muito bom. Ah, Versace é bom mesmo. Mas, tipo, assim, é sempre os mesmos. Tipo, a Miriam também, é sempre os mesmos. Nunca compro diferente. Eu vou te ensinar. Deixa a gente ir na Band, então, que tem árabe. Cara, em árabe, é outra coisa. Ela tem o Versace aqui, ó. Tem, mas esse Versace é bem pequenininho. Mas tem mais aqui também, ó. Lúcio, senhora. Várias perfume, várias opções. Vamos ver que o Versace, como que tá? Gente, perfume. Perfume aqui da Versace. Versace, vinte e nove dólares. Tá bem pequeno também. É o Niquete conhecido, né? O preço tá bom. Tipo, o da Versace tá bom ou cadê o Lázaro? Deixa eu ver se tem um. Não dá pra ver o preço, eu acho. Ah, dá sim. Tem que ver por cima. Dezenove. Não. Dezenove tá bom. Dezenove tá muito bom. Muito bom. Pra um perfume de marca. Um perfume bom, original. Tá muito bom. Chegamos aqui agora na parte de roupas, tá? Essa aqui é uma camiseta da Nike. No Brasil, eu não tenho ideia de quanto que seria, mas eu acho que seria mais ou menos uns oitenta reais. Tô chutando, tá, gente? E aqui tá saindo por apenas dezesseis dólares. Aqui, ó. Essa é da Adidas. Da Adidas. Quanto que tá saindo? Dez dólares. Sério? Dez dólares, família. E o material, pô, é bom, né? Qualquer material. É Adidas original. Tá aqui a etiqueta da Adidas original. Então, dá pra saber que é Adidas. Tem aqui, ó. Eu gosto das roupas da Adidas, mas tem umas que... Chama muita atenção, né? Vem nessa cidade, né? Dezesseis contos da Adidas. Vamos tentar achar agora os mesmos produtos lá na Bullet. Então, pra ver se a gente acha, faz a preparação de preço, pra ver qual que sai mais barato. Eu acho que a Sul tá com o plano, que ela sumiu. Vamos procurar. Gente, é o que eu falei. Aqui, talvez não se ache tudo, mas a qualidade é melhor. Isso eu nunca achei na Rossi. Paula, as meninas sabem, provavelmente. Os homens não sei, mas essa marca é muito boa. Pra poros, pele com textura diferente, sabe? Aqueles... Aquelas pintinhas, né? Pintinhas, tipo, poro aberto. Tá muito bom. Como pra mão? Pra nós? E tá 9... Só que esse é hidratante. Eu quero. Eu preciso. Não o esfoliador. Tá 9,99. Isso aqui no site deve ser, no mínimo, 30. No mínimo. O que eu comprei, que é o esfoliador, é... Tipo, desse tamanho, metade disso foi 30. Isso aqui deve ser... Não sei. 40. Não sei. Muito mais caro. Tá 9,99. Amigo, você conhece essa marca? Nunca ouvi falar. Eu também não. É muito bom. É muito bom. Mas vamos levar, você falou que é bom, leva pra nós. Pra usar todos os dias. Você leva, bota lá no cantinho lá do banheiro pra usar. Seria bom usar, é... Pegar o esfoliador. Ah, você já achou esse que é difícil, vai achar o esfoliador também? Não sei. Vamos garantar mais. Eu amo aonde estamos. É Burlington. Foi uma das primeiras lojas de ponto de estoque que me apresentaram. Meu irmão, que já morava aqui, apresentou pra mim. Gente, é muito bom. Aqui tem de tudo. Tudo, tudo, tudo. Talvez não com as marcas da Rose e da Marques que a gente acabou de ir. Mas tem tudo. É maravilhoso. Tem muito casaco também. Primeira coisa que a gente acha aqui é acessórios. Tem muito... Ó, uma bagzona. É lancheira. Da Jordan. Lancheira. Pra mudar pra escola. E quanto, trinta dólar? Não, era o valor trinta e tá saindo por dezesseis. Aqui, amigo, pra você levar pra academia e ir pro trabalho? Rosa elástica. O que é preconceito com rosa? Eu não tenho preconceito com rosa. Os outros são preconceituosos com rosa. Eu acho bonito rosa, tanto que eu tenho um tênis rosa. Não, eu acho legal, mas eu não vou usar coisa rosa. É, serve fraco mesmo. Ah, e amor, vamos comprar? Eu sou do time, vamos comprar? Tô nem tá com o que é. Não, mas vamos comprar. Sete e noventa e nove. Gente, pra quem não sabe, eu tô entrando agora na faculdade chamada Valência. Onde eu vou começar a estudar pra poder me formar e ser uma pessoa. Eu já sou formado, tá, gente? Do Brasil, como design. Mas eu vou primeiro cursar um curso superior de inglês. Pra poder falar inglês avançadamente. Logo após, eu posso concursar qualquer tipo de curso que tem na faculdade. Tipo, eu posso cursar design 3D na faculdade? É. Finanças. Mas eu acho que eu quero trabalhar com finanças agora. É, você que acabou de falar, vamos comprar, vamos comprar. Né, porque eu falei que eu quero comprar, que eu não sei investir. Sim. E fazer o dinheiro girar. Sim. Se quiser aprender, coloca comigo. Ensina vocês como fazer o dinheiro girar. E ela ensina vocês a falar inglês, ó. É o combo. A primeira comparação que a gente vai fazer aqui dos perfumes. E aí a gente vai tentar achar perfumes similares que tinha no outro. A gente já achou o Versace aqui já, amigo? Tá, primeiro que a gente vai pegar o Versace, tamanho grande. Olha aí. Trinta e quatro. Trinta e quatro dólares, mas é grande. Aqui tá mais barato. Aquele lá era minuto. E esse é Parfum? É. É, eu de toalé. Pelo que entenda de perfume que me ensinaram, quando é parfum, ele fica no seu corpo. Quando é toalé, ele não fica no corpo. Isso. Mas também depende. Por exemplo, esses eu de toalé são normalmente tipo um cheiro mais fresco, tipo eu acabei de sair do banho. Entendeu? Não entendi. De marca boa, ele fica no corpo. Ele realmente fica no corpo. Mas de marca ruim, assim, tipo boticário, essas coisas, ele não fica no corpo. Mas o que eu tenho da Asa Rô, ele fica no corpo, tipo, bem, muito bem. Tu até falou que quando eu entrei no carro tava cheiroso, era o Asa Rô. Verdade. Bem bom. Quem quer voltar pro Brasil, vender um perfume no Brasil, vou comer barato, eu sei que tem muita gente. Nesses dias, né? Tem uma moça lá que ela trabalha na Versace. Versace? Não. Qual o nome daquela marca de mulher? É, Vitória Ciclo. Aham. Ela falou assim, não, tem muito brasileiro que vai, ela falou assim, pô, ela vai, ah, pra comprar los presentitos, pra lá, se los ninho, pra lá, se pela milha, de ouro, eu falo, não. É pra vender. Mano, comprando creme, mais de vinte, trinta cremes pra vingar, sei, é que cinco dólares aqui no Brasil, eu acho que custa quase duzentos reais. Caralho, estilo é pra poucos. Estilo é pra poucos. Via seteus. Lerigaga. Gente, teve um vídeo nosso que a gente viu esses copos aqui que mudam de cor no Walmart. Acho que tava dez dólares, quatorze, não sei. Aqui tá três de noventa e nove. Ah, agora você pode levar os copos. Um canudinho e tudo. Muito bonitinho. Ah, o óculos, a gente mostrou óculos lá também. Quanto tá o óculos da fila aí? Nove, noventa e nove. Nove, noventa e nove. Da fila? Tá muito bom. Aqui o preço é bom. Eu achei melhor do que a de lá. Fila? Já tô na fio. Cê entendeu a viada? Caralho, aquela piadista. É só atravessar pra lá que a gente tá na fila. A única camisa da Nike que a gente achou foi essa aqui. Que é uma mini. É que é mini, feminina. E está saindo por, era quarenta e quatro dólares, está saindo por quinze dólares. Não, o preço tá bem legal. Mas também era... Não, lá era nove, pô. Olha que legal, que colorido topo. Eu achei lindo. Pelo preço da rapidinho. Diferente. Dezenove dólares. É, dezenove e pouco. Vinte, né? Amor, eu acho que você devia me dar. Tá feio. Cara, me dá de presente. O Mário ali, ó. Cadê o Mário? É de vinil ainda, bem quente também. Nossa, isso aí de trás tá louco? Tem, os quadros deles são muito legais. Olha que legal. Nossa, que lindo. Rosinha. É um Air Force. Nossa, esse é legal. Esse é legal mesmo. Não tinha maneira, ó. Tá, vida. Pergunta que eu não quero calar. Deixa eu alguma coisa pra comprar aqui? Ah, um monte também. O que você acha da comparação? Marshall ou Bullitton? Bullitton. Bullitton? Tem coisa muito mais legal, muito mais bonita. E, é, o preço quase não ficou essa. O Bullitton ganha. Eu gostei muito também. O Bullitton ganha, só que não tem muito brand, muita marca aqui. Tipo, provavelmente porque tá em promoção abaixo, abaixo do preço deles. Então, provavelmente deve ter saído já as coisas, já que tem muita marca e tal. Da outra vez que eu vim aqui tinha muita coisa da hora. Mas, igual, eu achei a camisa da Scarface, mano, que custa 30 dólares por 16, então... Pô, o preço tá bom. E você, produção? Verdade. Eu também acho. Eu também acho. Ó, tem esse tênis na Sussu? Quando a gente sair, a gente nunca perde ela. É só olhar pra você. Pô, mano. Esse aqui é o pico. Deixa eu mostrar pra ela já. Ô, amor. Achamos aqui seu tênis. Meu Deus. Pra gente te achar. Porque é o maior difícil te achar nas lojas. Vocês somem. Eu vi um da fila lá na parte das mulheres, lindo. Ele é tudo branco e o negócio da fila é em cromado. Nossa. Tá muito bonito. Quanto preço, preço, preço? Era 24. Tá bom. Era muito bonito. Então é isso que você vai comprar na boleta. Tá quanto? É boa. 12 dólares. Não, 9. Não, tá 9. Tá muito barato. Essa aqui pra fazer os quatro ovos de manhã cedo deve ser facinho. Mas tem que ver. Não sei se é antideirante, sabe? Ah, tem que ver. Não, esse aqui pra fazer o nosso frango, ó. Não, mas tem que fazer o nosso frango que tem certo aqui, ó. Frango de marombeiro. Não, aqui é pra temperar o frango. É, essa aí não é panela. Bota na cabeça aí. Bota na cabeça pra você entender. Ó, o menino maluquinho. Mano. Isso aqui dá pra fazer o arroz da semana. Dá. Eu tomo 400 gramas de arroz por refeição. É o arroz inteiro, o saco do arroz inteiro também. É, é aquela 5 libras de arroz ali. Joga aí e já foi. Tá pronto. Esse aí vai fazer feijoada, vida. Cara, se apaixonando pelas panelas. Eu já fui dono de casa, né? Agora eu não moro mais sozinho, mesmo. Quando eu morava sozinho, o que eu olhava era panela, velho. Nossa, que bonitinho. E aí, vida? Como é que é antiaderente? Se for, pode levar? O óculos normalmente é. Você tem que botar só, tipo, esquenta ele, bota óleo e sela. Ai, que bonitinho. Ai, que que é isso? Biscoito. É o que? É, vai, vai. E a dieta? Acabou. Acabou. Cara, era lindo. Mano, é muito bonito. Você não leva que você se estende, mano. É a sua cara. Então, eu tinha um assim branco, cara, ficou preto. É só você cuidar. Ficou, ficou meio, meio cinza. Meio, de uma cor de duvidosa. Então, tô com pena de levar mais um branco, sabe? Amor, aproveita, a gente tem um minuto pra sair da loja que tá fechando. É agora ou nunca mais. O problema aqui é seis, nove. Seu pé é sete, né? Mas eu achei ilimitado. Então, é isso, gente. Isso aqui foi o vídeo. Pra quem gostou, deixa o like, comentou, salve. Você vai aparecer no vídeo lá na frente. E outra, valeu, falou todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado, valeu, tchau, fui e até mais. Rapaz, o bicho é fudoso, viu? Fala de novo, eu tô chocada. Se gostou, mande pro seu amigo. Se não gostou, mande pro seu inimigo. É nóis. Filósofo. Filósofo, hein? É o Ashten, menina. Ashten, posso.